Cannabis é legal no Brasil? Esse é o Cannabis em 1 minuto, nova série do Portal Cannabis e Saúde, onde vamos responder perguntas sobre Cannabis. Bom, a Cannabis com fins exclusivamente medicinal, não uso adulto, é sim legal aqui no Brasil. Porém, é imprescindível a prescrição médica ou odontológica. Ou seja, você pode usar Cannabis medicinal, mas precisa de uma prescrição médica ou odontológica para adquirir o seu produto à base de Cannabis e andar com ele de maneira totalmente legal e segura no Brasil. Neste caminho de Cannabis medicinal, a planta tem conquistado muito espaço no Brasil, já que é um tratamento seguro, natural e com efeitos colaterais diminutos, se comparado a outros alopáticos tradicionais. É o que o Instituto de Pesquisas Datafolha confirma, depois de ter realizado um estudo esse ano sobre a opinião dos brasileiros sobre Cannabis. Os resultados mostraram que parte considerável da população seria sim a favor desse uso medicinal, 76%. Considere você também realizar um tratamento com Cannabis. Na nossa plataforma, você encontra profissionais aptos a realizar a prescrição de Cannabis e acompanhar você no tratamento. Obrigado. Obrigado.